Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma edição da ADEC TV, no nosso quadro Viva Voz, nossa revista Eletrônica, e hoje nós estamos com um convidado especial, que é o Tariq, presbítero, lá de Piedade de Caratinga, da Assembleia de Deus, marido da... Calita. Calita. Parabéns, né, Tariq, também está chegando agora, teve uma surpresa muito boa. Novidade muito boa, né? Você, papai, fiquei descobrindo mês passado agora e estou muito feliz com Jesus, né? Graça. Muita graça, né? Muita graça, muita graça. Pela herança mesmo, e você vai ver que coisa boa. Sim, sim. É muito bom. Benção de Deus. Benção de Deus. E o Tariq, né, gente, ele é prata da casa, a gente pode elogiar sempre, né, da honra quem tem honra, jovem, tem o dom da palavra, né, é um pregador excepcional, vou falar excepcional, ungido. Eu fico honrado, fico honrado mesmo. E a gente sabe que é devido, né, à obediência ao Senhor, tudo bem? Sim. Dentro dessa obediência, né, Tariq? Como consequência, né? Como consequência. Como consequência. E nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre púlpitos. Sim. Né, Tariq? Púlpitos, né? E vamos falar em vários aspectos. Um assunto bem pertinente, né, Carol, para os dias de hoje, desde uma boa tarde a todos de casa, a Carol, muito obrigado pelo convite a você, a Dani que está aí, né, que Deus abençoe a todos. Na verdade, é um assunto bem pertinente nos dias de hoje, né, a gente vai abranger tanto o púlpito quanto o contexto do que traz o púlpito, então, eu creio que vai ser bem interessante. Eu também acho. Então, um pouquinho polêmico, né, talvez? Um pouco polêmico, né, mas com base bíblica, eu creio que não dá. Que dá pra... É, dá tranquilo. Tariq, vou só ler um versículo, para o pessoal que está em casa. Dois versículos. Está lá em Nemias, capítulo 8, versículo 3 e a primeira parte do versículo 4. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba, Esdras, estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Aí, aqui, nós temos essa plataforma elevada de madeira, é o... É o púlpito. É o púlpito. No caso aí, a diferença é justamente essa. As pessoas, às vezes, confundem. Hoje eu vou subir no púlpito para pregar, hoje eu vou subir no púlpito para cantar. Na verdade, a diferença do púlpito alta é essa. O altar, geralmente, também é mais elevado na igreja, principalmente para destacar mais quem está falando, para a gente prestar mais atenção. Mas a diferença é essa. O púlpito é uma plataforma elevada. Hoje em dia tem de diversas formas, né? Tem de acrílico, como aqui na sede. A gente estava até conversando em off, né? Lá na Assembleia de Deus em Piedade, onde eu congrego, por exemplo, já é maior, né? Madeira com vidro, um pouco de acrílico também é maior. Mas o certo é que é algo mais elevado, aonde se coloca a Bíblia para facilitar mais para o orador, para o ensinador, para o pregador. Aquele que vai ensinar, geralmente usa como base para a sua administração, para colocar a Bíblia. Geralmente, essa é a diferença, né? E nós estamos aí descrevendo um púlpito físico. Isso, e esse é um púlpito físico, né? É, é um material. É, como foi o caso de essas, né? Um púlpito era de madeira, esse aí, no caso, é o material. E quando você vai lá no dicionário, geralmente eles já falam púlpito é um lugar elevado, mas já fala assim, onde se prega a palavra. Sim, usado por oradores, ministrantes. E Esdras ali estava lendo a lei, né? Sim, sim. E hoje, o que mudou daquela época até aqui? Olha, na verdade, assim, a gente nunca generaliza, né? Até porque tem muitas pessoas ainda que mantêm a palavra, que pregam a palavra. Mas o que mudou muito, eu acho que é muito a questão do conceito, do que é o púlpito, né? É, na questão espiritual. Porque muitas pessoas, às vezes, sobem em cima de um altar, colocam a Bíblia no púlpito e, na verdade, não pregam nada que está escrito ali. O que Esdras nos ensina aí é que Esdras estava pregando a palavra. A palavra do Senhor diz aí, Nemias, onde você leu, que eles ficavam em pé. As pessoas estavam em pé, mas não era por causa do púlpito em si. Era por causa da palavra. É por isso que a nossa maior preocupação hoje, Carol, não é a questão do púlpito em si, é quem está atrás do púlpito. Esdras estava ministrando a lei. Era a palavra de Deus que estava sendo pregada ali. Hoje em dia, graças a Deus, tem muitas pessoas que valorizam ainda a palavra, que pregam a palavra. Em contrapartida, existem alguns também que não sabem valorizar o púlpito e acabam falando outras asneiras. Então, eu creio que a diferença é que, de uma forma não generalizada, hoje nem todo mundo se preocupa em pregar a palavra como Esdras estava pregando. E hoje, mesmo lá no Novo Testamento, a gente já está passando para as pregações que têm que ser cristocêntricas. Sim. É sempre a palavra, né? Sempre a palavra. Paulo também orienta isso, não orienta? Sim. Pregue, fala para Timóteo. Sim, sim, pregue a palavra. Inclusive, eu estava com a Bíblia aberta aqui, né? Segundo a Timóteo, capítulo de número 4 e o verso de número 2, Paulo vai dizer assim, Pregue a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja com toda paciência na sã doutrina, porquanto chegará um tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si e de acordo com as suas próprias vontades. Então, o que Paulo está falando aqui, nem está aconselhando o Timóteo, é para que ele pregue a sã doutrina, palavra. É o que a gente está falando, né? O tema hoje é púlpito, mas a preocupação maior não é com o púlpito, é com quem está atrás do púlpito. Então, a palavra que tem que ser pregada. Quando a gente lê tanto a primeira carta de Paulo Timóteo quanto a segunda, Paulo vai insistir nisso com o Timóteo. Prega a palavra, porque é a palavra que transforma, né, Carol? Não tem como a gente... É claro que existem testemunhos que são baseados na palavra que está sendo ministrada. É uma coisa, mas o foco sempre tem que ser palavra. O que muda a vida da pessoa sempre é a palavra. Aí não tem erro, né? Não tem erro. A palavra não tem heresia se você estiver em cima da palavra. Isso aí, baseado na Bíblia. Mas, e falando, né, a gente queria mesmo é chegar nesse lado espiritual. E qual que é a responsabilidade que o púlpito traz para o pregador ou para o orador, espiritualmente falando? Sim, 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 claro. Carol, a responsabilidade é imensa. A diferença de um pastor, de um ensinador, quando ele vai ensinar a Bíblia, pregar a Bíblia, ou exortar as pessoas na palavra de Deus, a diferença é porque é a Bíblia. A diferença de um palestrante, quando, por exemplo, sobe e pega um púlpito em um teatro ou uma escola, por exemplo, e vai falar sobre alguns temas como drogas e outras coisas, mas geralmente palestrantes usam. A diferença é que ele está pregando o tema normal. O pregador e o pastor estão pregando a palavra e estão falando para a noiva do cordeiro. Então a responsabilidade espiritual é muito grande. É por isso, Carol, que quem ama a palavra de Deus e quem prega a palavra, há sempre o nervosismo dentro dele. É claro que a questão da experiência vai te ajudando a lidar com o povo, a falar melhor na frente do povo, mas o nervosismo não são como as pessoas em si, é como a palavra. É o temor. É o temor da palavra. É por isso que o nervosismo, eu falo por mim, eu prego já há 10 anos e eu ministro aqui na sede, eu posso ministrar aqui na sede aqui para 800 pessoas. Se eu pregar na congregação nossa, lá em Piedade de Caratinga, a gente tem 7, 8 congregações, se eu for hoje no Corrego dos Mandu, que tiver 5 crentes lá, o nervosismo em mim, particularmente falando, por ser ministro da palavra, é o mesmo, porque a responsabilidade da palavra é muito grande, seja para a quantidade de pessoas que for. Então é uma responsabilidade muito grande, porque você está falando para a noiva do cordeiro. É a palavra de Deus. E há de quem tirar uma vírgula dessa palavra. Então qualquer coisa que a gente fale, porque a mesma palavra que salva, ela condena. Você pode estar levando salvação e condenação para uma pessoa que está te ouvindo. Então eu acho que se a maioria hoje dos pregadores, pastores, oradores, ensinadores, se tivessem essa responsabilidade e esse pensamento do tamanho da responsabilidade que é pregar a palavra, talvez a gente não tinha tantos falsos profetas, apesar que é bíblico, né? Mas muitas pessoas não falariam tanta asneira como falam no dia de hoje. É porque não tem noção do temor da palavra. Não tem, né? Não tem. Com certeza não tem. E tudo que se prega, né? Usando o nome de Deus, você será cobrado. Sim, sim. Você tem que prestar conta, né? Sim, tem que prestar conta. Paulo vai falar isso, né? Em 2 Coríntios, que todos nós vamos ter que dar conta de tudo aquilo que a gente fez nessa terra. Então eu já, eu particularmente, eu falo por mim, eu não sei quantos sermões eu já ministrei durante esse período de 10 anos. Eu não conto, obviamente é difícil, né? Mas eu sei que cada palavra, desde o começo da minha pregação, até nos dias de hoje, em março de 2021, eu sei que eu vou ter que dar conta de tudo aquilo que eu falei. É por isso, Carol, que sempre eu procuro ter uma vida de oração, uma vida de leitura, para que o Espírito Santo revele a palavra. Porque quando ele está guiando, eu sei que a pregação não dá errado quando é a Bíblia e o Espírito Santo guiando, né? Não tem como, né? Não tem como. Nós temos visto... Sim. Eu vou falar assim, diversos estilos de cultos hoje, né? Nas igrejas, ultimamente. Desde os mais tradicionais, até pranchas de surf, como mesa. E isso interfere no Evangelho, no que vai ser pregado? Você acha que interfere? Sim. Essa modernidade? Sim, sim. A questão do altar em si, Carol, o bom é que a igreja não tenha nada chamativo demais. Entendeu? Isso não é só a questão da prancha de surf. É interessante que a centralidade seja sempre a palavra. Então, quando você coloca alguma coisa extravagante demais, isso pode chamar a atenção mais do que a própria palavra. Mas a questão em si, fisicamente falando de como é o púlpito, não acho que interfere tanto, é o que a gente falou no começo, né? O que interfere é quem está atrás desse púlpito. Porque se tiver um púlpito informado de uma prancha de surf e subir alguém lá centrado na palavra, pregando a palavra, o altar não vai ter poder, melhor dizendo, púlpito, né? De prancha de surf, não vai ter poder de destruir o Evangelho que está sendo ministrado. Então, o que entra no ouvido é a palavra. Da mesma forma, pode pegar, por exemplo, o púlpito, como o Esdras falou aí, né? Que era madeirado, conservador, o púlpito, colocar lá na frente, no altar, a pessoa chega lá, fala um monte de ladainha. Então, o púlpito, sem a palavra, não adianta nada. Então, o problema é crucial, não é o púlpito, e sim quem está atrás dele, né? Então, acho que não há muita diferença. Tem que respeitar cada igreja, como eu acabei de falar, existem púlpitos diferentes, né? Vai se modernizando, o púlpito de acrílico, agora, para mim, é crucial, porque, pedagogicamente, você vai ver que os ensinos, ensino na pedagogia, que se você focar o seu olhar em quem está ministrando, é crucial. Então, o púlpito de acrílico, ele é bem fininho, não chama tanta atenção, é leve. Então, você fica focado em quem está ministrando. Tem púlpitos por aí que, dependendo do tamanho de quem vai ministrar, você consegue ver sua cabeça, porque é galto demais. Então, assim, o crucial é que apareça o menos possível. Então, eu creio que não tem tanta interferência a partir do momento que a palavra esteja sendo ministrada. E hoje, também, tem até uma pergunta aqui, muito interessante. Além desses púlpitos, nós vemos as redes sociais, agora. Há muitas, talvez seja uma espécie de púlpito também, né? Sim, sim. De altar. Com certeza. Nós vemos lá. Instagram, Facebook. É uma plataforma, né? É uma plataforma. TikTok. Tem sido usado como ferramenta de pregação. Sim, sim, concordo. E qual que é a diferença, né? Na pregação deste estilo e pregar dentro de uma igreja? O que que está errado ali? Ou se está errado? Ou se também, né? Nós temos que também usar dessas plataformas? Sim. Carol, na verdade, eu acho que não tem nada de errado. Eu acho que é excelente a gente usar as redes sociais para ministrar a palavra de Deus. Há um problema muito grande, é de pessoas que não sabem filtrar o que está sendo ministrado. Eu acho que é a preocupação maior com quem está ouvindo. A gente viveu a época de hereges, inclusive eu fiz algumas lives em outros países, né? As pessoas dando estudos e pregação a respeito disso, a importância da palavra em meio à pandemia. Porque as pessoas estão muito em casa agora, né? Com essa pandemia, focada em redes sociais. Então, de vez em quando, a gente vê uma herege surgindo, sabe? Pregando algumas coisas. Aí a gente vê pessoas fracas, biblicamente falando, que acabam, às vezes, jogando fora anos de ensino da sua igreja, pautado na palavra, por causa de um vídeo de quatro minutos com fundo musical estourando e acaba mexendo com a cabeça da pessoa. Então, assim, eu creio que é crucial, crucial que a gente pregue hoje nas redes sociais justamente para ir contra esses hereges. Porque se eles usam essa plataforma também para tentar desvirtuar o que está sendo ministrado na palavra, a gente tem que usar a mesma plataforma para tentar centralizar essas pessoas na Bíblia. E hoje em dia o que se usa é a rede social, né? Então, a diferença talvez seja a questão da localidade mesmo. Porque você coloca uma câmera na sua frente, não tem ninguém te ouvindo, geralmente você fala dentro da sua casa, você não precisa se produzir tanto, vai lá, coloca uma câmera ali, fala alguma coisa, e você pregar para as pessoas em si, pessoas fisicamente te olhando, te dá um nervosismo maior. Então, eu creio que essa seja a diferença mesmo, a questão de nervosismo, né? Eu vejo muito no Rios, pastores respondendo a perguntas. Sim, hoje está bem famoso, né? Está, e eu acho muito interessante, porque às vezes atrás, já quem é cristão, já quem é conhecedor da palavra e quem não é... Você abrange outros públicos. Abrange outros públicos, e ali eles tiram várias dúvidas, né? Concordo, concordo. Eu acho que é uma forma de aproximar. Sim, sim. É interessante, porque assim, talvez sejam perguntas que você tem vergonha de se expor. Então, você faz uma pergunta na caixinha, ele não expõe seu nome e te responde, né? Então, eu acho bem interessante também. E tem pessoas, por exemplo, que você nunca vai ver pessoalmente na vida. Através das redes sociais, você consegue abranger, alcançar elas. Então, para mim, é crucial hoje em dia a gente usar as redes sociais. Aqui na Sete, por exemplo, infelizmente a gente entrou na onda roxa devido a essa pandemia, e a gente já teve novamente o culto, inclusive aqui no estúdio onde a gente está, o culto com louvor, a despregação da palavra. Então, assim, por mais que a gente não venha à igreja, a igreja vem até a gente, né? Através das redes sociais. Porque a gente não pode ficar parado, né? Não pode ficar parado. Porque as redes sociais têm muita coisa ruim. Sim, sim, sim. Se a igreja não tomar posição, aí... E eu dou muito graças a Deus, é até um pouco polêmico, né? Mas eu dou muito graças a Deus porque, por exemplo, antigamente tinha uma má visão a respeito da televisão, né? Sim. Eu sou assembleiano, né? Como diz por aí, daqui é bravo. Mas eu sou assembleiano. Antigamente tinha, ah, televisão é pecado e não sei o quê. Hoje em dia a gente luta para conseguir um horário num canal de televisão, né? A gente luta. Talvez se a gente tivesse olhado para outro lado e usado a televisão como um canal para pregar o evangelho, hoje já seria mais fácil, mas a gente demorou para acordar. Então, graças a Deus, a internet veio, é uma era midiática. A internet veio, a igreja se atentou para usar esses meios, né, Carol? Para chegar até esse público. Então, graças a Deus por isso que a nossa mente foi aberta para usar isso como uma ferramenta para pregar o evangelho. Eu acho crucial. E usar de maneira certa, né? Correto, como eu disse, tem sempre que usar isso aí. Isso aí, da mesma forma que você prega na igreja, prega lá também, né? Eu vejo tanto jovem, assim, e jovem, eu falo assim, até pré-adolescente, menino, assim, tocando... Tipo um culelê, você não lembra? Um culelê, é. Eu acho que é isso aí. E cada louvor lindo, assim, eu acho lindo. Eles cantam, né, umas estrofes. É muito lindo, né? E quantas pessoas, Dani, talvez até mesmo que vão nos assistir agora, talvez estão mal por alguma coisa dentro de casa? Como eu disse, volto a repetir, a pandemia, hoje em dia o pessoal, lockdown aqui em Caratinga, o estado de Minas todo, as pessoas estão dentro de casa, talvez está mal por alguma coisa, preocupação. Você rola o seu Instagram, o seu Facebook, tem alguém cantando um hino de louvor, alguém trazendo... Isso traz uma calma para a sua vida. Eu já tive a honra e a oportunidade de receber diversas mensagens de alguns vídeos que a gente tem no YouTube e no Instagram, e é uma honra para a gente, porque a gente alcança pessoas que a gente jamais imaginou que alcançaria. Às vezes é um negocinho de 15 segundos só. 15 segundos. Você trouxe um alívio ali. Me parece até que o Rios é só 30 segundos. Você mandou a palavra de 30 segundos, eu canto um coro de um hino, a pessoa já vira outra dentro de casa. É uma paz que ela sente, então é fenomenal. Tá, Arik, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal. E a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos. Até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo. E 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa. É para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto